Oi meus amores, vou iniciar mais um vlog por aqui, agora são três e pouco da manhã. Fala oi mãe. Oi. A gente tá indo em outra cidade, porque ela tem exame hoje. Ai, e ela tinha que ter um acompanhante, que é um exame que tava em jejum e tudo. Mas é isso, e vocês caíram aqui de parquedas. Já convido a se inscrever aqui embaixo, deixar aquele like, e a gente vai do ônibus da saúde, eles passam quatro horas, por isso que a gente saiu mais cedo. Tá marcado sete horas o exame, é sete? Sete e meia, sete horas. Sete horas, você não esqueceu de nada? Não. Não? Mas é isso, eu vou mostrando pra vocês. São duas horas, duas horas e meia, mais ou menos, né, de distância. Duas horas e meia e três, né? É, duas horas e meia e três horas a cidade. Que a gente vai bem longinho. Mas é isso, vamos lá. Vou logar esse dia pra vocês, porque faz muitos anos que eu não vou com a mãe. Faz uns três anos. Eu tava... eu não tava nem grávida da Luna. Eu fui com as pesquisas do estômago. É, foi. Eu não fui. Cinco anos. Vai fazer cinco anos? Eu não tava nem grávida da Luna. Em abril, bato, cinco anos. Mas é isso, gente. Tá friozinha, né? Vai querer... Ó, gente, ela tá vindo de saia, naquela de saia que eu tô balançando, ó. Ó só que chiquetosa. E eu tô vindo de calça. Ela falou pra mim assim, Angélica, vai de calça. Porque lá, às vezes, esfrega. Eu não olho, assim. E a bonita tá indo de quê? De saia. De saia. É aquele ditado. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Né, mãe? É. Mas vamos lá, que é esperar bem na esquina aqui. Bora. Meus amores, a mãe ainda não fez o exame dela. Agora são nove horas. Chegamos aqui, era sete horas. Vocês não têm noção. A gente tava vindo, né? Meio dormindo dentro do ônibus. E o cara me bate. Coisa na traseira do caminhão, gente. Todo mundo assustou, né, mãe? É. Teve gente que quase caiu do banco. Quebrou o para-choque da frente do ônibus, vixi. Mas, enfim. A gente veio marcar o almoço aqui na casa de apoio. Não sei se vai dar tempo, porque a mãe não fez o exame nenhum. Tem muita gente, vocês não têm noção. Muita gente mesmo. Tô sem máscara, eu tô na rua, gente. Porque lá não pode ficar sem. Mas é isso. Só esperar. Ficou diferente, né? Mudou bastante. Vai, olha o tempo, gente. A Bonita saiu. A Bonita tava lá fazendo o exame. Aquela hora que eu não sei de vocês. Como é que foi? Tá. Dormi grande. Ah, é pior. Não, é pior que ela foi bem rapidinho. Eu achei. No outro dia que eu fiz, eu senti que não vi nada. Tá doendo agora. É, ela fez... É exame de rotina, gente. Porque quando ela teve câncer do estômago, ela tirou metade do estômago e um pedaço do intestino. Aí tem que fazer os exames pra ver como é que tá. Ó, eles tão olhando eu passar aqui de novo, o celular gravando no mesmo lugar. Mas, enfim. Agora ela vai marcar a consulta. Por isso, não tem ele, não? Não sei. Não é bom. Não tô de futebol aí. Então. Agora a gente tem que esperar também. Tem uma senhora que tá fazendo exame. Então a gente vai sair daqui, acho, sei lá, umas três, quatro horas da tarde. Por aí, né? A gente acabou de almoçar agora. Agora eu vou continuar, fiquei com vergonha. Mas, enfim. A gente almoçou, graças a Deus, na casa de apoio que tem aqui. É casa de apoio aqui lá, né? Então. Agora a gente vai voltar no hospital pra ela marcar a consulta. É, retorno. É, retorno. Ela ficou meio gorosada ainda. Ela tava... Nossa, vocês veem, gente, quando ela saiu lá dentro, as águas estavam estaladas. Já são. Mas agora ela tá bem. Enfim. Estamos com três buses. E nem tá frio. Tá um calor. Dói. Vai. Aham. Tá porque eu tenho. Eu tô com medo. Ó o hospital, gente. É esse, ó. Bem grandão. Mas já ficou internado aqui. Você ficou, sei lá, no quinto andar, não foi? No sétimo. Quinta? Mas você foi pro sétimo também. Eu lembro que eu subi, eu subi e desci, subi e desci. Olha o tamanho do hospital. Mas lá é pra arrancar a minha orelha no aparelho, menino. Céu. O moço foi tirar o negócio. Estamos indo embora. E a pessoa que tá comendo sorvete. E eu só tô assim, ó. Perdido? Perdido. Olha só. Você é das graças, hein? Vambora. Paramos aqui. É. Paramos pra ir no banheiro. Agora são quase seis horas. Tá bonitinho vocês duas. Eu não preciso ver. Eu não acredito em você. Nós somos gêmeas. Olha. Eu queria. Vocês somos gêmeas. Nós somos gêmeas. O negócio, o negócio, o negócio que eu não sei, é o negócio de bintenku. Bintenku. Você não sabe escrever? Bintenku, não. Gente, hoje é outro dia, tá? Onde eu fico vendo falando com vocês. A gente acabou de chegar da academia, né, Gra? Gostou? Gostei. Vai ficar com o corpo todo definido. Ela tá brincando com a vó dela. Desliga a sua mãozinha. Desliga a sua mãozinha. Meus amores, eu vim te dar um tchau pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu tinha ido pra academia nesse dia, hoje é outro dia. Eu vou explicar o exame que minha mãe foi fazer. Tem que ver como é que tá o intestino dela. É uma colonoscopia. Esse é o nome do exame que ela foi fazer. E exame de sangue. Ela sempre faz endoscopia, tomografia, todos os exames. Já faz 10 anos que ela tá nessa rotina. Porque é o primeiro... O primeiro... Meu braço tá doendo. Que ontem eu fiz na academia. A gente tá doendo o meu braço. É todo... Desde o primeiro câncer que ela teve, que foi de mama. Desde então, ela tem que ficar fazendo acompanhamento pra ver se não volta. E fazia 7 anos que ela tinha tido o câncer de mama. Que ela teve que tirar o câncer de mama. Que ela teve que tirar o peito, na verdade. Ela fez 8 sessões de quimioterapia. Foi bem tenso isso. Já faz, acho que, 12 anos agora. E nesses exames de rotina, o médico passou pra ver a... Como que eu chamo aquela? A ultrassom de abdômen total, né? E... Foi, fez a... A... A X na ultrassom mesmo. E pelo... Pelo... Pelo público, né? No caso. E já tava enorme. Tava uma bola desse tamanho, assim. O público não viu. E eu não sei como... Olha, Deus é maravilhoso nessa vida. Foi lá e falou pra... Minha mãe, depois de 3 meses. Ela ia sempre sair, 6 meses. Fazer um outro exame. Ela foi e pagou. No que ela pagou, ela viu. Esse negócio tava enorme. Depois de 3 meses, gente. Aí, ela teve o outro câncer. Que foi do estômago. Aí, ela teve que tirar. É uma bola desse tamanho. Derra pra sentir. Minha mãe emagreceu 10 quilos. Em um mês. Foi bem difícil mesmo. Ela sofreu muito. Muito mesmo. Ela sentia muita dor. Ela vivia na base de morfina. E tudo. E agora, ela tem que ficar fazendo acompanhamento. Todo ano, ela tem que fazer acompanhamento. Se você tiver mais alguma dúvida. Alguma coisa. Porque veio bastante dúvida no Instagram. Por que minha mãe tava fazendo isso? Porque eu sempre tô mostrando lá. Antes de você ver aqui. Então, vai lá no Instagram. Vai ficar aqui embaixo. Lá. E se vocês quiserem saber mais em relação a isso. Eu falo. Enfim. Minha mãe sempre tá fazendo os exames dela. Pra ver se tá tudo bem. E dia 2 agora, ela volta pra Londrina de novo. Não sei se eu vou. Enfim. Mas é isso. Graças a Deus, ela tá bem. Né? Olha a Grazi. Mas é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Tá tudo bem. Na realidade, o exame dela vai sair agora dia 2. E a gente vai pra lá. A gente já vai ver. Mas tá tudo bem. Ela, minha mãe, é muito forte. Graças a Deus. E se você tá passando por isso, você também consegue. Você vai sair dessa. Só ter força. Ter muita força de vontade. E é isso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E nos acompanhem nos próximos vídeos. E eu vou no próximo vídeo. Vocês vão saber se não deu nada. Mas se Deus quiser não deu nada, não. Tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.